Música Ainda se marca ali, dá pra ver ainda, foram nove buracos de tiro no portão do barracão. Música Sempre houve essa pressão, você primeiro tinha uma pressão que era da igreja católica, o nome do império, depois você vai ter, na república, a perseguição do Estado. Música O diabo não faz parte do nosso panteão. Eu costumo dizer que nós somos filhos da resistência, netos e ancestralidade, porque é resistência ao tempo todo. Até hoje eu sou evangélica, mas eu comuno o grego, o mútuo afeto, o mútuo amor pelo candomblé e pelo vanga, porque são religiões que falam a minha alma. Música 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 Música